Qual profissional você prefere? Um que chegou agora ou um que está há 35 anos no mercado, como o seu Geraldo aqui da JG Decorações? E o que o cliente ganha com isso, seu Geraldo? É claro, o cliente ganha, ele fica satisfeito, ele vai ter um lucro, porque ele vai gastar uma vez só, porque um trabalho perfeito é você fazer um investimento. É que nós procuramos vender produto com qualidade, a nossa mão de obra é de qualidade, então o cliente que quer fazer um investimento e gosta das coisas bem feitas, vem procurar a gente aqui. Tá certo, olha, nós já mostramos piso laminado, piso vinílico e hoje nós vamos mostrar a manta vinílica também. Manta vinílica, manta vinílica é um produto de alta resistência, é um produto que serve tanto para áreas comerciais, residenciais, é um produto lavável, muita de madeira, não risca, pode riscar à vontade, não tem problema nenhum. Perfeito. Então é um produto que realmente traz satisfação para o cliente. E o preço também é muito bom, né, Sr. Geraldo? Preço excelente, nós fomos com uma promoção aqui de R$ 98,90, está saindo por R$ 79,90. Instalado? Instalado, mão de obra da JG Decorações. Olha, então não vai procurar aventureiro por aí, não vai querer você mesmo instalar, porque não dá, né, Sr. Geraldo? Não dá certo. Não dá certo. Tá tudo errado. E a garantia é sensacional, não é verdade? Aqui é a garantia nossa, de mão de obra, do produto, produtos de 10 anos de garantia, 15 anos de garantia. Qual que é o endereço? Aqui é a R$ 2180, no 21 Center, na loja 5. Telefone? 3-2-2-4-30-10. JG Decorações? Garantia de qualidade. Vai cá.